Da capa da minha tese, ela pode ser, podem vê-la em dois ciclos, neste link, que é o link direto para o editor, mas está presente também no repositório do Delft. A vantagem do repositório do Delft é que apesar de não levaram com a capa, com os anexos que também não recebem. Portanto, o projeto City in Action foi coordenado pelo professor José Eduardo. É um projeto que tinha metido na sequência do trabalho que tínhamos iniciado conjuntamente com o professor José Eduardo, que tinha dado também origem à minha tese de mestrado anteriormente, que vinha na sequência do trabalho que tínhamos desenvolvido conjuntamente na Faculdade de Arquitetura. E depois, num encontro com o professor Jorge Gil, que veio a comprovar-se que, digamos, uma empatia e uma vontade de cruzar conhecimentos, fazendo-lhe todo uma cidade mais interessante, incluindo estes três aspectos do processo de decisão em organismo, que passam pela formulação dos problemas, a geração das soluções e a avaliação, e que não tem de ser necessário na próxima sequência, portanto, sobre as questões, que não tem de cruzar, ou seja, na mesma ordem de ideias que eu referi, mas, no momento, ele tem de fazer as questões. Ora bem, este tema de cruzamento de informação, através da gestão do CD e da information monólico, começa, também, por juntar umas coisas que estão tradicionalmente separadas, sobre os ambientes de cave, tipicamente organizados para projetar, e os ambientes de si, se ser de informação geográfica, tipicamente utilizados em análise. Se admitirmos que a análise faz parte do processo de projeto, e que nós andamos, de facto, um pouco num processo de pergunta-resposta, é que nós estamos fazendo o nosso exemplo de acordo com no serviço, que nós, após o número de uso de talentos se formarão em si, o no serviço, e a aplicação, e o após o contrário, e, por isso, como fizemos, a partir do out-pós, foi assim por alguns anos, a partir de forma na final de semana, eu conheço, a partir da hora de ligação, o sistema de qualidade, eu tenho que trabalhar, de conseguir definir o que é que deve ser um voceio, quais são os alunos, o alunos, o que é que construíam, a partir de promover esta capacidade de entender o existente, flanear o futuro e, mais longe, entender o comportamento da turma planeando nessa projeção com o mundo. A primeira vez onde eu me senti que este conceito foi realmente utilizado foi no workshop que nós desenvolvemos em Istambul a semana passada, que eu irei apresentar alguns resultados no ano final. O workshop é uma colaboração adivinha com a Arruzo P9 e com o Firuzunia, nós produzimos todos em Guelph, portanto, vem um pouco daí. A Arruz está ativinhada a tese de Alan Mining e do Beta Mining, o Filius está ativinhada em análise especial e a desenvolver essas ferramentas de análise especial integradas também no ambiente de mercado, portanto, também na desenvolvedores também. A ideia de flexibilidade tem sido sempre uma ideia muito central no meu trabalho, um bocadinho conforme de, digamos, de nos posicionar perante que aquilo será, no fundo, uma projeção para o futuro, em qualquer circunstância. Admitir que o mundo é mais complexo do que aquilo que eu consigo analisar e sintetizar, e, portanto, admitir que os sistemas que lhe dão resposta têm essa capacidade de responder de alguma maneira. Neste processo, eu vou afrontar como diferentes interpretações no termo flexibilidade, decidi pôr um terinho a ver a casa. Começando um terinho com o termo genérico, vem um pouco da engenharia de sistemas que este genericamente defina como a capacidade de um sistema de produzir diferentes tipos de soluções, mas no nosso campo, em particular, do projeto, nós temos algumas utilizações do termo ligeiramente diferentes. Por razão por qual eu decidi definir-nos separadamente, e posso dizer-vos que esta é a primeira vez que eu traduzi isto ao português, por isso ainda deixei o termo original a envolver, design flexability, que eu traduzi como flexibilidade no projeto, ou seja, a capacidade do método do processo do projeto se adaptar a transformações no programa e a objetivos, ou seja, à adaptabilidade do próprio método. Segunda definição, flexibilidade do design, traduzi como flexibilidade do projeto, e a capacidade do projeto final a aceitar alterações e evoluir durante e depois da sua implementação, a sua adaptabilidade ao método. E aí dá a ideia de flexibilidade do projeto flexibilidade, como sendo um conjunto de soluções de projeto para um problema ou função específico, que se expressa através de um conjunto específico de regras ou transformações, em vez de um tradicional planfe. Portanto, pensar que a ideia de um conjunto de regras, de uma pequena regulamentação essencial, é mais interessante como capacidade de produzir um projeto flexível, em vez do tal ato mais personalitário que nós normalmente estamos habituados a fazer, ou fundos de ensinamentos. Então, o principal objetivo do CityMaker, que é o nome que eu dei à minha tese, é este que eu tenho alguns funcionamentos que eu tenho que desenvolvi e que tenho continuado a desenvolver, foi promover a educação do fluxo de informação relativo ao projeto, durante o próprio processo de projeto, de modo a dar suporte às decisões. E houve três aspectos particularmente importantes para nós desenvolvermos. A integração de uma plataforma de desenho paramétrico com um sistema de organização geográfica. Um conjunto de design patterns para o desenho ambiente. O termo design patterns eu utilizo em inglês porque ele está apoiado pela área da informática, como sendo algoritmos modulares, pequenos módulos de algoritmos que são reutilizados para construir códigos complexos. E a sua combinação permite construir, em princípio, diferentes tipos de algoritmos ou de programas mais complexos. O tempo é originalmente punhado por programadores para o desenvolvimento de software que chegaram à conclusão de nós estamos sempre a repetir os mesmos códigos, uma série de coisas que se referem. criaram módulos, aos quais se chamavam design patterns, e eles são sempre combinados no desenvolvimento de programas mais complexos. O terceiro aspecto é a integração interativa, o cálculo de propriedades ou indicadores urbanísticos do modelo do projeto. ou seja, permitir que nós durante o próprio processo do projeto tenhamos como constatar o papel de medições que nos possam informar sobre as propriedades da construção de desenvolvimento. A estrutura essencial do CIN, tal como eu tenho desenvolvido aqui agora, e acho que nós nunca temos trabalhos acabados e, portanto, eu queria que esteja gostado da área neste momento, construe-se em torno de uma base de árvores, uma base de árvores onde começa por ser relacionado o estado da informação, ou de partidos, portanto, de informação existente, a qual pode ser acedida pelos modelos dos autores analíticos do costume, pelos CINs, mas também, simultaneamente, pela interface de projeto, o qual é constituído por, essencialmente, dois componentes, um plataforma de carga razoavelmente tradicional, e uma plataforma de programação visual, um interface de programação visual. E tudo o que eu tenho estado a utilizar é o Rhinoceros e o Brasota, com a simples razão, que é o lugar que há neste momento, mas o princípio é este, uma plataforma de carga e uma plataforma de programação visual. O que é interessante perceber, e isso é que eu tenho a perceber cada vez mais, é que só esta interface de projeto pode fazer praticamente tudo, pode fazer o serviço do CIN e pode fazer uma outra coisa, o que é o cálculo de unidades, que é feito diretamente através da informação que está disponível no Brasota. Já agora, para quem não sabe, uma coisa muito interessante no Brasota, é que no Brasota nunca há qualquer perda de informação. Em qualquer momento do nosso código, nós vamos buscar a informação, e a informação que está atrás está disponível, a informação que está feita está disponível, talvez por isso que o programa seja utilizado, mas a informação está lá acima. ou seja, nós podemos gerar mais informação, podemos trabalhar com informação de qualquer que tenha sido produzida atualmente, e podemos voltar para dá-la na base de dados. Portanto, esta estrutura é aquilo que eu denomino a estrutura de base de um SIT de Information Program. e, portanto, o SIT de Information que é mais a componente em que eu me concentrei, que é um pouco o pensar e fundamentos para gerar o projeto, e a tese em particular baseia-se sobre isso, portanto, no desenvolvimento dos ditos algoritmos. os algoritmos foram todos desenvolvidos como gramáticas da forma. Portanto, como não existe nenhum software para aplicar gramáticas da forma, diretamente, significa que eles precisam de ser incrementados num nível de programação qualquer que os permite implementar. neste caso, eu também estava a implementá-los através do Brassoc. O que me parece interessante, como estrutura da tese, o facto de ter utilizado o SIT de esta forma, o SIT de formação e formalização. Isto é importante, portanto, que a interação existe, precisamente porque o projeto não é um processo linear, é um processo idiosincrático. O arquiteto tem, de facto, um papel decisório e põe qualquer coisa de si na formalização. Não há algum problema nisso. Há algum problema sem a informação, o que não estiver presente. Portanto, eu diria ainda que o projeto é ainda um dos aspectos mais fascinantes da atividade humana, e, portanto, a interação entre o humano e o computador é algo que me parece absolutamente fundamental, e a nossa interpretação nos dá até fundamental, e, portanto, a máquina apenas nos construir, ampliar essa nossa capacidade de ir mais longe e ampliar o nosso universo. e, portanto, gosto de mostrar o processo de projeto como uma coisa que vai progredir de uma forma absolutamente política até chegar a uma solução. E esta imagem mostra um bocadinho, de facto, essa não linearidade do processo. e, portanto, o projeto é muito importante. Por outro lado, eu tenho que olhar para isto um pouco como o projeto sendo um humano. Eu peço desculpa por dar uma série de coisas que estão em inglês, porque isto é uma reciclagem de uma série de apresentações. mas eu também já agora vou só verificar uma coisa porque eu acho que isto tinha traduzido. Eu posso estar usando uma versão antiga. Só para tirar as dúvidas. Vou verificar. Obrigado. Obrigado. Criado, presidente. Ok, é isso aí. Ora, bem. É... dotada também é o initial documento de projeto como um cenário federalóptero. de limitar por um determinado intervalo de parâmetros, que se define como dentro de um conjunto de condicionantes existentes. Estas coisas podem variar em função das intenções ou interesses relativos a um determinado contexto. Um cenário específico para um projeto define-se um bocadinho como um projeto e o conjunto de parâmetros e a variabilidade desses cenários, dos quais, digamos, podem ser avaliados a partir de medições que nós podemos retirar a partir do modelo para fazer todas as suas propriedades. Ainda, defino normalmente como um projeto urbano uma configuração técnica, uma variação de parâmetros, que pode, pelo tal, alterar memorologicamente a sua configuração, e um conjunto de indicadores que o suportam. Ainda, defino normalmente como um projeto urbano de parâmetros, que pode, pelo tal, alterar a partir do modelo para fazer todas as suas propriedades. Ainda, defino normalmente como um projeto urbano de parâmetros, que pode, pelo tal, alterar a partir do modelo para fazer todas as suas propriedades. Ainda, defino normalmente como um projeto urbano de parâmetros, que pode, pelo tal, alterar a partir do modelo para fazer todas as suas propriedades. Um é holandês e o outro é português. Os dois urbanistas têm um problema de comunicação na fala da sua língua. Portanto, eles precisam de chegar a um acordo relativamente à língua que falam. A partir do momento em que falam numa língua comum, conseguem entender que, neste momento, partilham algumas linguagens. Partilham uma linguagem que é a linguagem do inglês e outra que é a linguagem do urbanismo. E, portanto, eles começam a falar, a dizer, a utilizar alguns termos que terão significado para os urbanistas, para outras pessoas que poderão ser razoavelmente abstrávamos. Primeiro termos, surge aqui a ideia de plano, que para nós tem um significado. Temos ainda também, na contemplação do discurso, quando o Ministro Fritz começa a explicar o seu plano ao Ministro Bem, que é um conjunto de termos que, se ele tiver por fazer este discurso com uma pessoa normal, não terá grande... Se a pessoa não fará uma grande interpretação do que é que isto quer dizer, lançar um eixo principal, ou procurar um marco no território, ou um marco, no seu plano... Esta ideia de trabalhar com eixos de composição, mesmo quando falamos de dois eixos autodenais, de um movimento visual... São coisas que, para nós urbanistas fazem algum sentido, e que conseguimos inclusivamente imaginar qualquer coisa na sua descrição, como isto. O que acontece aqui é que eles tomam a utilizar termos que representam padrões, ou seja, ações de projeto que nós utilizamos de uma forma mais ou menos repetida quando falamos de aulas, que são processos de composição, quando falamos deles e nos nomeamos, somos capazes de entender o que eles se definem. Portanto, eles podem ser traduzidos no mesmo processo que lá foi falado em design. Todos estes termos são termos que, para um modernista, terão um significado específico e poderão ter, digamos, uma ação, um projeto associado, que faz-se algo assim. Vou tentar fazer o mesmo, porque vou cuidar um bocadinho, para ver o que é que sai. Não, 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 não. Isso tá muito grande. Isso tá muito grande. Não sei se... vou tentar o meu estrutural do carro para desligar o próprio ponto e não quero ter as peças de escutas. Pode ser aqui isto. Não sei se é melhor assim. Ok. Portanto, o Ministro Freaks continua a explicar o seu processo de projeto, fala de outros padrões que foi utilizando e nós a pouco em pouco conseguimos construir uma imagem, digamos, do que teria sido o seu projeto hipotético. A questão que se coloca aqui é se nós todos utilizamos ou não estes mesmos padrões. Eu diria que se calhar a primeira prova de que há de facto estas pessoas no mundo é que todos nós entendemos o seu significado. Portanto, estas palavras têm um significado comum para todos nós. Se utilizamos sempre os mesmos processos, os mesmos algoritmos, certamente utilizamos qualquer coisa semelhante. Uma coisa interessante na conversa que eu tive com um dos Mr. Fritz, que eu entrevistei dois Fritz, por isso é que o holandês aqui se usou o nome Fritz, que eu entrevistei também um pequeno estudador, que é o Mr. Ray. e eles partilham todos, por exemplo, um dos algoritmos que eu falo aqui, que é a utilização do eixo mais novo. Uma das frases muito engraçadas é esta frase que o Mr. Fritz diz aqui, que não foi o que inventei, que foi medita pessoalmente pelo principal. O projeto já está ali basicamente, mas cheguei à loteria dele, disse-lhe mais ou menos o que é que estava a fazer. Estive a procurar, digamos, os padrões comuns do projeto utilizados por projetistas, quais eram as regras que podes utilizar. E ele diz-me imediatamente, eram 15 regras diferentes. Sempre tudo diferente. E depois começou a mostrar o projeto e disse-lhe, só quero saber quais são os meus percebimentos, quando é que começou, quais são as frases de todas que vieram, por onde passou, etc. Ele começou a dizer, primeiro vou sim, depois vou sim, e tal, tenho que perceber quais são os elementos interessados no espaço e tal. Depois, algum momento, olhe, teve encontrado uma linha para que me organiza um projeto. E depois ele diz-lhe esta frase, I only search for the longest meaning for the line in the territory. A frase é dele. E depois mostro-lhe, na seguida, 4 ou 5 projetos que ele fez onde aplicou isto, para testar a primeira régua. O Carlinhos estudou-lhe, faz a mesma coisa em dois projetos que ele mostrou, que eu vou dizer, dois projetos que ele mostrou. Há de tudo é exatamente o mesmo. Ele utiliza outras palavras para explicar a mesma coisa. Portanto, isto foi um dos padrões que ele achava que fazia sentido de codificar, assim como este foram mais outros planos. e, portanto, a ideia aqui é codificar em pequenos apos de projetos isolados, transformá-los num pequeno algoritmo, que combinado de formas distintas permite produzir resultados distintos, e, portanto, resolvendo diferentes tipos de plano. Os próprios nomes do algoritmo e dos algoritmos têm que ser suficientemente compreensíveis para que, digamos, o código que está subjacente, de facto, explique o que ele faz, porque esse algoritmo produz. E, portanto, há pouco tempo vi uma frase do Shakespeare que punha um enfoque muito forte no nome das coisas, dizendo que os conceitos subjacentes às coisas estão contidos no próprio nome das coisas. E, portanto, é, pareceu muito importante construir, dar um nome muito inteligível aos diferentes algoritmos. Portanto, o conceito de C-Information Módulo passa, não só pela utilização destes algoritmos conforme o projeto, e a ideia de ter algoritmos associados é para que, cada vez que se produza um artigo de projetos, consiga-nos produzir informação associada. Informação que depois pode ser cruzada com a informação que pode existir, etc. E vamos dar-lhes informações nisso. Outra parte da estrutura base que nós já falámos há pouco, a estrutura base do SIM, tem que estar a usar numa base de dados que posso querer, onde a informação dos SIM podem ser trabalhados como em qualquer base de dados convencional. através de um conjunto de componentes do Grasshopper, que é o C-Information, basicamente o que faz é a utilização de importação dos dados da base de dados, utilizando a linguagem SQL. Portanto, podemos selecionar o tipo de dados que importamos e depois trabalhá-los todos diretamente. no Brasolto. Esta imagem é uma imagem do projeto meio de sucesso, durante o workshop que o David participou ano passado, em que nós trabalhámos basicamente na área do P5, a parte de Sintra, no triângulo entre aquelas populações mais dedicadas ao Porto de Ferro, e, portanto, foram feitos diferentes trabalhos. A ideia de base aqui é que nós trabalhámos sempre com uma zona inicial, sobre a qual depois exercemos diferentes ações, operações genétricas. Portanto, trabalhámos, partimos do equilíbrio geral, e depois, através da adição de pontos, de uma das autoridades ou outros políticos, podemos complexificar as alterações e resolver algo que nos garantem, que é o cálculo dos dados básicos para o cálculo de indivíduos de densidade. O princípio básico é que nós temos uma área com pré-existências, no qual podemos traçar algumas linhas básicas que correspondem, digamos, aos principais eixos de composição. Podemos traçar malhas por qualquer processo, seja ele manual ou automático. Portanto, alguns de alguns nos fazem traçar malhas automatizadas, outros utilizam, principalmente, outras linhas que não utilizamos na composição. podemos filtrar áreas para as quais podemos formar impactos, ou definir outras funções, criar praças, edifícios públicos, rotundas, posicionar edifícios em eixos principais, e, no final, podemos obter um plano qualquer como este. O Comissário é em Riacho, que está no plano, basicamente gostava de reconhecer com as ferramentas o plano do Cândido dos Servadores, para, primeiro, comprovar que as ferramentas podiam fazer aquele plano, já que eu tinha retirado os alunos que nos deu, e, no primeiro ponto, é que os alunos o podiam reproduzir. E, no segundo ponto, é que podiam fazer outros planos. O que é interessante aqui, de facto, é perceber que, não só que se consegue produzir outros planos, como consegue, muito facilmente, produzir variações do plano, e cálculos sobre essas variações. Cálculos esses, que utilizem respeito a indicadores de densidade, neste caso, esses indicadores são produzidos no Código de Cocho, com estas coisas que estão ultimando, que é bonito, são, neste caso, regulamentos baseados em indicadores de densidade, que são atribuídos individualmente a cada quarteirão. Ou seja, aqui chegou produzido um plano em que todos os quarteirões têm um regulamento de destino. Não é mais trabalhoso fazer um regulamento igual com todos os quarteirões. porque há aqui uma vantagem relativamente aos processos tradicionais. Claro, aqui, o Mr. Fritz, que me tem um período de século, perguntou, então, assim, é que nós sabemos quais são as melhores, quais são as melhores soluções, como é que podemos compará-las. A questão é que há precisamente um cálculo de informação. Aquilo que estou implementado na minha tese foram indicadores de densidade, mas o facto é que muitos outros cálculos podem ser feitos, ainda vou mostrar no final da apresentação, muitas outras coisas podem ser recalculadas, e, portanto, a questão é que aquelas nos informam melhor sobre o que estamos a fazer. e, portanto, estes indicadores ajudam-nos a informar posteriormente a decisão sobre o que estamos a fazer. E, portanto, a questão é que temos a informação do nosso lado e que temos depois, digamos, pensado sobre ela. Essa informação não surge só no código de hoje, aliás, o código de hoje surge porque nós temos os outros. Portanto, basicamente é tudo novo para visualizar, para ajudar, nós somos muito mais criativos ao comportamento visual, termos-se isso depois junto ao dia que depois esteja a interpretar o plano com o momento todo. Uma das coisas que eu também fiz para a tese foi fazer uma distribuição do uso de solo em função de elementos atratores. Portanto, fiz alguns elementos de teste utilizando três tipos de malha, fizemos a geração automática de três tipos de malha, e, portanto, a malha radial era uma delas, a malha retângula era outra e a outra malha, que, especialmente, se utilizando o retângulo, que só por curiosidade é produzida através de uma gramática da forma. e, portanto, é uma das minhas situações que eu conheço, de um código recorrecido, disputado em Weissauka. E os elementos atratores eram coordenados, o seu peso era coordenado através de um conjunto de componentes, que eram associados a elementos que agiam de um lado, de um plano, e o programa de uso podia ser distribuído percentualmente, através das ilícitas necessárias no lugar só. E, no final, o SEVA permite-nos manipular a distribuição de uso de uma forma diversificada ao plano, portanto, incluir o regulamento diferente a cada quarteirão, ou o mesmo regulamento de todo o quarteirão, ou seja, os mesmos indicadores são utilizados como objetivo ou como regulamentação, e, portanto, são utilizados por igual a todos os mesmos. O exemplo que vou mostrar agora foi o trabalho do workshop do ano passado. Se calhar vou tentar aqui uma outra imagem da qual o David será coautor. Neste caso temos um plano evolutivo, em que este conjunto de regras é modificado, depois do aumento da população target, o plano evolui. A mesma ferramenta foi utilizada por fazer análises diferentes. Isto é um exemplo de uma análise de percursos na acessibilidade, mas o Alcabella tinha nunca sei como é que teria que traduzir este tema ao Alcabella de análises. E, portanto, foi tudo montado num lugar só. Outros trabalhos de análises, soluções de projeto desenvolvidas também na mesma base, com outras soluções. Portanto, eu disse que o PDF, com os resultados do workshop, está disponível online no site do Benazur, que foi o nome de mais demos ao workshop. Este trabalho tem estado a ser desenvolvido e aprofundado por um aluno do meu mestrado. Já devia ter terminado, mas ele anda muito disperso, fazendo as coisas ao mesmo motivo. E vou passar esta parte rápida, porque é bastante massiva, mas eu basicamente ando a selecionar áreas nesta zona de intervenção, para a criação de diferentes tipos de cenário de intervenção. Este mapa é um mapa analítico, portanto, está a fazer com, basicamente, aqui temos ao todo os livros do existente, edifícios que estão em abandono. Portanto, este é tudo feito através da ligação direta à base de dados. de base de dados. Uma avaliação de diferentes tipos de cenário considerando, digamos, quantidades de transformação de território. Não me recordo agora exatamente. São análises temáticas baseadas nos dados do INE, que são acedidos também através da base de dados que nos fundos trabalham no Brassoco através destas ferramentas de análise. Basicamente, o que temos é sempre introdução de código em SPO para a seleção dos dados e depois algum outro trabalho de manipulação dessa informação. Sendo no restante código. Processos de distribuição de densidade ou compensação de densidades nos processos de transformação que são calculados e todos os valores são obtidos. São describidos depois mais tarde, com isso são estudos de vários sinais, várias variações dos dados de entrada. No final, o que vamos obter são regulamentos que são aplicamentos por área, que é uma desta zona. Os regulamentos são gerados automaticamente, dependendo das decisões e das variações de parâmetros que trazemos à entrada. Portanto, isto gera automaticamente para todas as zonas do território esses parâmetros. Ele depois desenvolveu ainda mais, que faz parte da apresentação necessária, o desenvolvimento do plano, a ilustração, exatamente, da aplicação destas ferramentas todas até ao nível do projeto urbano. Ele tentou desenvolver várias alternativas, várias soluções, uma solução formal é que também desenvolve o cálculo dos indicadores e, inclusivamente, os modelos, os modelos hométicos para cenários alternativos. A indicação que é dada aqui é uma representação esquemática da densidade de cada portenal. Portanto, basicamente a ideia que está subjacente aqui é a ideia de trabalhar com padrões, de produzir sistemas como o subsato e eventualmente de recorrer também ao uso de tipos. Portanto, de buscar um pouco a história, aquilo que nós conhecemos da tipologia, porque as tipologias dos tipos são soluções formais recorrentes que, de alguma maneira, contêm algo do protocolo social que somos a ser, que nós temos. Portanto, o sistema é a questão de sistemas genéricos que contêm soluções construtivas pontuais e que permitem, através de regras, a construção ou formalização de vários tipos de composição. Os padrões têm este lado mais algorítmico na interpretação do Ministro da Farada de Samba, que relacionam um fenómeno recorrente no meio ambiente com uma solução recorrente para esse problema. Portanto, um fenómeno que está associado com todo o problema e uma boa prática que temos em si. Portanto, esta característica é de conter um predicado e um concebido. Ao lado, portanto, guarda-se da parte do sistema diário, para que o po-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co, ao exercícios da parte da baseada pela linguagem do arquivo. da parte da parte, da parte da parte de 60 sobre a questão na casa, para quem sabe que o professor tem de que se sente de um trabalho em um processo de uma estrutura social, inclusivamente da estrutura urbana do território onde estas casas ou esta cultura vive. E, para isso, o entendimento do tipo ou do arquétipo diz-nos muito sobre como é que o território possui tudo. Eu vim de pé dos dados que o José Pedro Eduardo tem e gosto de apresentar isto com a minha leitura, que é uma leitura que acho que está mais próxima da evolução do território. Gosto de pensar primeiro num sistema que se faz em dois anéis em torno do pátio, ou seja, uma casa que tem elementos, portanto, espaços habitáveis, espaços de circulação e um pátio central. Os campos do arel externo são tipicamente mais obscuros, mas existem funções sempre na habitação em que nós podemos colocar nestes espaços. os espaços se identificam, mas também os espaços educáveis. A entrada neste sistema tradicional da casa à área é praticamente o único elemento de permeabilidade com o exterior. Portanto, temos basicamente um sistema fechado, depois apenas como entrada, muito poucas aberturas para o exterior. Portanto, a casa vira-se toda para o pátio. Como estrutura espacial química temos esta, depois poderá ser apropriada, por exemplo, desta forma, portanto, as casas nos campos, as estrelas, os arrumos e os espaços habitáveis virados para o espaço de circulação. Traduzindo isto num nível paramétrico, nós podemos imaginar que esta estrutura pode ter diferentes tipos de variação. Temos aqui alguns exemplos destas variações. devemos pensar que devemos ter um terceiro anel, um espaço adicionado a este sistema que complementa a habitação. e, portanto, se pensarmos num território de raiz virgem, pensámos, por exemplo, onde lhe fez de duas linhas de água, nos espaços, nos rezamentos destes momentos, normalmente, temos a oportunidade para o encontro, onde começam a surgir as primeiras construções, e se imaginarmos uma evolução deste sistema que temos chegado a qualquer comunista. portanto, normalmente, gosto mais de fazer a interpretação desta estrutura desta forma, porque ela está nasci com um processo semelhante a este. Trabalho já que houve também com o José Pinto Arte, na minha reunião da arquitetura, com os alunos, e isto foi um pouco depois da barragem na Alqueda começar a encher, nós demos um trabalho aos alunos que era um pouco despeculado sobre o que seria o crescimento do território, como consequência da existência desta barragem. Então, nós começámos a propor alguns planos de crescimento para o território existente, portanto, há isto que foi feito deste trabalho interessante, que parte da leitura do Instituto de Histologia Existente e procura compreender as regras e produzir um novo desenho, uma expansão, através da aplicação dessas regras. Este trabalho está publicado em dois papers, um deles saído neste livro, de modo tal, mais recentemente foi publicado no Environment and Planning. Vou mostrar agora também esta função da identificação de tecnologias, que foi um trabalho que foi feito no âmbito do Instituto de Action, e é um trabalho analítico, que utiliza o leitamento para a identificação de homofóbicos, de outra forma, com outros procedimentos que provavelmente não conseguiríamos lá chegar, e utilizamos como caso de estudo a área do Instituto de Vivi e da Expo, uniformizar para uniformizarmos um sistema de representação, um pouco como estes sistemas de representação estão aqui indicados, através dos quais podemos obter da geometria uma série de atributos, e um só atributos diretos da geometria, são dimensões, e outros só atributos de cálculo, portanto são relações entre algumas destas dimensões. Nós fizemos um processo, antes de correr os processos de classe de tamanho, tivemos a limpar alguns destes atributos, uma vez que há atributos que são calculados a partir de outros, para não haver redundância de dados, tivemos que fazer esta limpeza. O que é interessante é que quando nós olharmos para os dados separadamente, é muito difícil encontrarmos correlações diretas entre eles, em particular estes dois não nos dizem grande coisa, porque parecem ser coisas quase totalmente dissociadas. No entanto, depois que se produzirem os cálculos todos, porque aqui ainda temos a fase de produção de cálculo, quando corremos o software de clustering, vamos de fato reconhecer uma série de clusters. Seis clusters, no caso dos blocos, parecem ser, digamos, a quantificação mais significativa, dependendo do modo como os, digamos, os parâmetros, digamos, de tolerância são introduzidos no software, o número de clusters da companhia. E o conjunto que nos pareceu mais significativo foi esta situação, seis clusters para o caso dos corteirões, quatro clusters para o caso das ruas. Fizemos uma interpretação disso, e a ideia no final foi através dos dados numéricos e através da interpretação do cluster, que nos pareceu mais significativo, que é o que é que corresponde a uma linguagem que parece ser transmitida a um profissional da área, de uma forma razoavelmente objetiva, e, por outro lado, também indicar quais seriam as características fundamentais de cada um dos clusters, e, no fundo, com isto a dizer, também a identificação de quais seriam as características do arquétrico, e o intervalo de variação possível de cada cluster. E, portanto, com isto nós conseguimos obter uma classificação bastante objetiva destas tecnologias. Ora bem, são estes processos todos que foram conjugados, e mais alguns, no workshop da semana passada, e, em particular, os participantes trabalhando com os seguintes softwares, de cada vez mais, o Quantum GIS, que é um site open source, o Poço 3, que é a base de dados, o Rhinoceros, com o Grasshopper, utilizando três sistemas de componentes, o CIMETRA, que é um conjunto de componentes para análise espacial, que o PIRUS desenvolveu, e o CIMETRA, que é um conjunto dos meus componentes que ainda estão em desenvolvimento, e depois deste workshop eu lhes vou dar mais umas afinações. E, com isto, nós trabalharmos com um barco problemático, do Istambul, que é o barco de Tava Abaixo. Tava Abaixo é um barco que fica contínuo, dentro de um barco histórico de Baiogo, mas que foi razoavelmente isolado pela criação de uma nova área de fateria, e que, enfim, separado, a zona que ainda se mantém, como sempre, das zonas mais livres de Istambul, e que, só para terem uma ideia, estar neste estado. Aparece, autenticamente, um cenário de guerra. Uma, alguma parte, já está em transformação, por uma intervenção, francamente, forte, Então, eu vou mostrar aqui agora os resultados do trabalho de um grupo, e vou mostrar um salário só de um trabalho, e alguns salários deste trabalho que vou iniciar agora, que me pareceram mais interessantes, conforme muitas vezes estão sendo. Primeiro, uma leitura da base de dados, portanto, coisas muito básicas, como a visualização dos dados no Graçota, a construção destes gráficos é feita também no Graçota, depois a utilização do RapidMiner para a identificação de padrões, e basicamente os clusters, são 8 clusters, que identificam diferentes tipos de edificações, edificações só residenciais, com 3, com 4, com 2 pisos, edificações que são residenciais, mas já têm todos os eventos comerciais em baixo, sistemas todos vazios, e sistemas só comerciais. E através da visualização destes padrões no Graçota, nós conseguimos localizá-los, portanto, temos aqui este padrão, os edifícios de menor altura, por exemplo, edifícios só residenciais, menor altura, na parte mais baixa deste sistema, os edifícios que têm atividades comerciais no Bissébio, que estão em relação ao das ruas principais. Temos, por exemplo, aqui, estes edifícios que correspondem há os edifícios que estão abandonados, que estão vazios, edifícios só comerciais, que são os que estão aqui, e os edifícios mais altos, que também estão abandonados. Portanto, através disto, eles tomaram consciência de, de facto, de alguns tipos de características difíceis, e o facto de os poderem localizar, permitem eles também perceberam onde estão todos vazios, ou há aqui um potencial de intervenção, ou um desemprego neste, tentar recorrer outros. Uma característica também é que, tirando dois equipamentos, ou apenas, ou apenas, o resto são coisas muito finas. Mas há dois equipamentos importantes neste espaço, que é uma igreja de um tempo, uma religião arménia, de origem arménia, basicamente localizados nestes dois locais, que levam a propor, lá vamos a propor, tentar dinamizar mais estes dois sectores, e ainda posteriormente, substituir este edifício, que é um grande amazém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.